Estás à procura de serviços de decoração, animação e ornamentação do seu evento? A PIAC é a sua solução. Presta serviços de ornamentação, decoração e animação de eventos, fornecimento de comidas com diferentes sabores, salgados, bolos, fornecimento de material de livraria, papilaria e de escritório. Por isso, aqui em Shure, está localizado no bar de Navara, no mercado Vulco Mercadinho, no prédio do primeiro andar, ali na farmácia. Contactos! Carta aos espectadores, como nós prometemos, aqui nós estamos. Hoje é o dia especial, especial porque nós, a Repórter TV, estamos entrando à sua casa com mais um programa. É este programa que vamos bater a porta, caminhar para trazer histórias dos nossos entrevistados, esses nossos heróis anônimos que muitos não conhecem o seu percurso de vida. No nosso programa Entre Nós, vamos trazer conversas, histórias e mais. Quando estamos entre nós, não há segredos, não há nada que nos escondemos. Entre nós, nós conversamos. Hoje, esta nossa estreia do programa Entre Nós, vamos trazer uma conversa muito interessante com uma pessoa muito importante aqui na Vila de Shure, que vai falar do seu percurso de vida até hoje. Os ganhos, os percursos, muita coisa que ele vai dizer neste nosso programa Estreia. Para você, caro telespectador do nosso programa, Entre Nós, aqui na Vila de Shure. Caros telespectadores, internautas, como nós prometemos que íamos trazer uma conversa importante com uma figura tão importante aqui no nosso destino de Shure. Nós estamos aqui para trazer as vivências do nosso povo, as vivências das nossas personalidades, as vivências das pessoas que inspiram outras pessoas. Então, é essa inspiração que o nosso programa, que hoje está estreado em primeira mão, estamos a trazer uma pessoa especial. Eu não vou poder trazer toda a informação, mas ele vai poder se apresentar, porque é uma pessoa que dispensa qualquer apresentação, ele vai dizer qual é o seu nome. E depois daí começamos mesmo uma conversa muito profunda, para podermos perceber a sua história de vida, as suas vivências acima de tudo. Então, caro telespectador, não desliga o seu telefone, continue conectado, porque nós vamos trazer esta conversa com esta figura emblemática do nosso destino de Shure. A todos vocês, acompanhem a história de vida do nosso grande convidado no programa Entre Nós. Sim, obrigado por ter aceito o nosso convite. Preparamos este espaço de interação, de conversa, uma simples conversa, para podermos perceber um pouco do senhor, do seu processo de vida. Bem, obrigado. Primeiro, dizer a que me chamo Vicente Jorge. Eu resito nos distritos de Shure, aqui na vida, no bairro Majors. Ok, ok. E o senhor Vicente Jorge, fala lá um pouco da sua vida, da sua infância. Bom dia, fazendo um resumo da minha infância, digo que eu nasci no posto administrativo de Okuã, em 1968. Numa aldeia, quase a 45 quilômetros do cruzamento de Okuã, na altura, chamava-se Akassia. É lá onde nasci, o próprio Akassia, que foi meu pai, e já estou aqui. E comecei a estudar lá mesmo, e fui da terceira classe, e transferi-te para a distrito de Mena, onde o meu irmão também trabalhava na educação, como disse, em 1978. De lá, depois de 1978, em 1980, entrei na Escola Secundária de Namajá, no mesmo distrito de Mena, onde fiz a sexta classe, em 1983. Depois de 1983, transferi-te o meu irmão para estudar na Escola Secundária de Namajá, onde fui estudar na Escola Secundária de Curatório de Namajá. Depois daí, entrei no Instituto de Ciências de Saúde em 2020. Depois de três anos, fiquei reprovado no último ano. Ok. Fiquei reprovado no último ano, e a decisão do Instituto foi esperar o que estava atrás. Mas, por causa do tempo, acabei não suportando, fui pedir então, fiz provas de admissão na Equimeb de Namajá. Na altura, depois da guerra, de 2016, o governo de Moçambique teve como programa a reabilitação de viagens de segurança. Então, fui revisitar muito equipamento para a Zona Norte, e tivemos concursos, provas de admissão, eu passei. Fui para Manica, a província de Manica, fiz curso de supervisor de estradas, e volte de novo a Nápolam de conhecer a trabalhar. Depois de algum tempo, fui transferido para a capitalidade, em 1994, onde fiquei a trabalhar até terminar e fechar a Equimeb. Quando é que o senhor vai para a reforma? Bem, praticamente aquilo não foi a reforma. A Equimeb teve os últimos momentos muito críticos, na falta de salário, porque a Equimeb dependia da sua produção. Eles ganhavam obras, nós fazíamos as obras, e éramos pagos. Então, depois de sermos pagos, o mesmo valor é que pagavam aos trabalhadores. Ah, ok. A Equimeb era uma empresa do Estado, ou era uma empresa privada? É, a Equimeb nasceu nas obras públicas. Nas obras públicas, tinha lá a Direção Nacional de Estradas e Pontes. Era um departamento de estradas. Então, sempre funcionou nas obras públicas. Mas houve um momento em que a Equimeb saiu para fazer uma delegação. E ficou a delegação de Gabo do Gabo, delegação de Nampula, delegação de Nampula, delegação de Nampula, de Nampula, de Nampula. A nível do país. Mas depois de algum tempo, foram formados regiões. Ficou a Equimeb da região norte e a Equimeb da região centro e Equimeb do Sul. E o senhor Vicente, nesse tempo, lá no Coneb, como é que era? Era um responsável ou era um simples trabalhador? Bem, eu primeiro entrei como um servidor. Ok. Depois, fui na formação, na supervisão de estradas. Depois, de algum tempo, tive promoção para o curso encarregado de obra. Fui fazer o curso encarregado de obra. Voltei para Cabo Delgado. Continuei a trabalhar. Em muitas estradas, quase, de Cabo Delgado, conheço. Trabalhei muito. E daí, por confiança, fui transferido para a delegação da Equimeb de Pemba, sede, como chefe do departamento de Nampula, onde fiquei a trabalhar desde 2004 até 2008. Depois daí, também subi para o departamento administrativo. Fiquei a responder, então, ao departamento administrativo. A nível da província de Cabo Delgado? A nível da província de Cabo Delgado. Já fui chefe do departamento administrativo, a nível da Equimeb de Cabo Delgado. E, em algum momento, até já fiquei como substituto delegado da Equimeb de Cabo Delgado. Qual a experiência que colheu nesse todo perpúcio que teve na Equimeb, a nível da província de Cabo Delgado? Bem, vou dizer que foi a primeira minha empresa que pedi serviço e ia hoje. E a última? Já não sei mais. Porque já fiquei lá trabalhar quase 24 anos. Ganhei experiência de comunicação. Eu já passei em quase em todos os distritos. Já vivia moeda. Chegaram hoje moeda, apanho lá amigos. Todo o dinheiro é o conhecimento, o senhor Vicente. Mesmo no círculo, a palma, eu já passei. E convivi com muita gente. E ganhei muitas crianças na construção. Dias de acesso, já foi difícil. E tive uma experiência muito, muito longa. E até hoje, sim. Que terminou e que me enviou ainda com vontade de trabalhar. Com vontade de trabalhar. Essa é toda a experiência de vida, de infância, de coisa profissional e nós queríamos mesmo entrar ao fim. Queríamos perceber como é que entra no mundo empresarial. Depois de CNEP, tudo bem. Mas como é que entra na vida empresarial? Bem, eu sempre tive o sonho de gerir minha coisa. Ok. Sim. Então, quando fui indemnizado na CNEP, eu não tive mais nada a esperar se não me voltar à terra. Eu, na terra onde nasci, foi chico. Primeiro cheguei o corpo. Com aquele valor que é indemnização, eu preferi fazer ali uma quinta, construindo ali alguns quartos. E aqui eu fui ganhando experiência e não é sorte. Depois daquela obra, eu sempre e sempre, a população teotua me apoiou. Sempre a população teotua. Trabalhou comigo. Porque eu não gostava de trabalhar, se eu não me enxergarrava. A população me ajudou muito. Em termos de construção, organização, convivência. E até hoje, eu vi cinco membros de CNEP. Porque ali viveu a infância. Ali nasci, ali... Isto é uma liberta. Sim, bem-vindo. Até eu queria dizer a infância do início de uma vida empresarial. Sim. E depois de Ocua, como é que foi? Depois de perceber que, afinal de contas, eu tenho que gerir a minha coisa. Como é que foi essa impressão toda? Depois de Ocua, depois que veio o trabalho daquela quinta de construir, Ocua... Comecei a ambicionar mais o desenvolvimento. Eu tinha que ter mais outras coisas boas. E como tivesse algum dinheiro ainda, preferi vir de novo na sede do Suri. E ontem consegui um espaço. E por acaso, eu quando estava construindo, até muitos disseram, mas este aqui eu quero fazer. Este vai fazer. Mas na última hora, depois de eu terminar a obra, muitos até dizem, ora, ele mas como? Mas ele... Onde é que passou para chegar aí? Onde é que passou para chegar aí? Onde é que veio aqui ser de outro? Ok. Mas o Ocua é simplesmente uma força que eu estar aqui, mas o Ocua é o medo. Então, pelo menos, neste momento, eu estimo e me sinto medo natural. E eu queria saber, em poucas palavras, eu já percebi que Ocua é onde nasceu a V.A. empresarial. Está tudo bem. Então, eu queria perceber, se Ocua é onde nasceu a V.A. empresarial, qual foi o desafio maior? Olhando que Ocua é um posto administrativo, ali quase não tem muitas pessoas que ambicionam um dos serviços do céu, que é o turismo. Ocua também é um guardador. Então, o quarto motivo dos desafios de se instalar em Ocua e tornar Ocua, aliás, tornar o senhor Vicente em Ocua como uma referência ali no outro posto, no serviço de Ocua. E para depois se transferir para os serviços. Qual foi o desafio? O desafio foi, porque primeiro eu nasci. Ok. Era Natal. Depois do meu filho da vida, eu acho que também serei enterrado em tempo. Eu preferi desenvolver primeiro o meu posto administrativo. O homem tinha sido para comer água fresca. O homem tinha sido para comprar peixe fresco. O homem tinha sido para assistir um televisor, como dizemos. Ok. Então, eu preferi primeiro construir no meu posto administrativo Ocua. É quando eu fiz no publicamento do Ocua. Porque realmente a população do Ocua não é suficiente para dar aquilo que eu sei. Isso eu fiz no corretor. Ok. Para que todo mundo... Para que todo mundo... Aqui tem e tem gestos naturais do Ocua. Mas também aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Nós que somos naturais do Ocua do Ocua do Ocua. Aqui no Brasil. Eu já vi pessoas... Doente de incidio para dormir. Eu já vi pessoas... Desculpa, não estou a querer você dizer, eu já vi pessoas virem penampula por посlinou. Obrigado. em Neopoa, não tem espaço onde dormir na mãe, na família, e virem pedir lugar ali na minha quinta, e no dia seguinte eu iria ficar na minha quinta, isso aí. Então acho que isso aí é um aspecto negativo. É um aspecto negativo, nós quando temos condições, primeiro é na nossa terra, depois fazemos isso. Na verdade, quando entra em chão, o que é que fica? É um aspecto negativo, mas em chão, primeiro é minha residência, depois mandei a minha condição e me pedi a minha vida fazer a mesma coisa, eu tive a oportunidade de poder ir para o chão, e para Deus, de ser a condição. Realmente em chão, é onde saiu uma coisa mais boa, a minha vida que eu vou assim, eu tenho alguns quartos no chão e tenho pensão, tenho meus trabalhadores, eu na minha vida, praticamente tudo o que tenho não é associado. é pessoal, é pessoal, se eu hoje perder a vida, a responsável de acelerar a minha esposa, meus filhos, eu não tenho nada associado, e não tenho nem dívida no banco, ainda não. Até nós íamos chegar até, mas como já introduziu, um tipo que não pode, não pode, não pode, não vai se endividar. Eu posso, mas não tenho dívida em nenhum banco. Eu tenho, é do senhor Vicente, que Deus sabe. Na verdade, nós, com o Baratote, teríamos demente que teríamos que perguntar ao senhor Vicente, o que está aí? Este é um império que nós podemos chamar assim. Este é um império que o senhor Vicente não sabia, Fica a saber, o senhor Vicente e o senhor construíam um império. Então, este império será aquele do senhor Vicente. Nós poderíamos, daríamos essa conta. Mas como já adiantou, a gente, o que está aqui, a atenção do senhor Vicente, acho que não tem motivos de escutar a minha esposa. Essa é a minha esposa. Só digo que o que nós queremos saber, é qual é o desafio que o senhor Vicente tem que dar, pois é plantar um mensagem. Aqui na Vila Vicente, o senhor Vicente, sabendo que encontrou pessoas, que estão aqui há bastante tempo, estamos a falar desde 15 anos, que estão aqui instalados, a fazer o mesmo negócio. Mas o senhor Vicente chega aqui e faz um biba. Eu acho que foi minha sorte. Real, foi minha sorte. Realmente eu encontrei pessoas aqui, a fazer o mesmo negócio. Eu até já tive assuntos com colegas da mesma área. Mas eu nunca fiz para responder isso. Porque eu sei a competição, fazer o meu trabalho e mais nada. Então, aí Boca, a gente veio aqui e quis fazer aquilo. Ele me veio aqui e quis fazer aquilo. Ele me veio aqui e quis fazer aquilo. Eu quis fazer aquilo. E o que eles deviam fazer é me aproximar. Ok. Perguntar a eles. E a pedido ideia. Ok. O que você está fazendo. Nós também queremos fazer aquilo. Eu nunca fiz desafio. E o coração aplicado. Costuma se dizer quando alguém tem alguma coisa bonita. Tem muito dinheiro acima de tudo. Tem uma mão mágica. Nunca ouviu falar disso? Eu ouviu. Ok. Até dizem que eu sou o que disseram isso. Ok. Por isso, estávamos na casa dele aí. São seminários todos os dias. Todos os dias os quartos ficam cheios. Ficam lotados. Mas o segredo é fazer uma coisa de qualidade. Eu tenho quartos de qualidade. Camas de qualidade. Camas de banho de qualidade. Quando alguém está num quarto, até porque esquece que está no quarto. Você pode entrar na casa de banho a comer qualquer coisa. A pensar que está ainda no quarto. A pensar que ainda... Por isso, qualidade. Você convence... O cliente. O cliente, sim. Sim. É isso. Ele... E como é que encares... Esta história de negócio? Sabendo que o senhor Vicente quer continuar no mercado. Quer continuar a fazer negócio. Eu não vou parar. Mesmo com bocas. Porque é assim que estou a fazer. É do senhor Vicente mesmo. Eu não tenho coisa de donar. Essas coisas todas são boas. Eu não... O que eu invito mais é responder. As pessoas podem falar aquilo que falam. Mas em termos de negócio eu não tenho resposta. Quem quiser brincar comigo, brincamos. E quem não quiser, também não digo por que você não brinca comigo. Eu lejo. Ele continua a fazer negócio. Ele também continua a fazer a minha parte. Por isso, eu faço aqui. Tenho trabalhadores aqui. Minha esposa é a responsa... A segunda responsável aqui. Eu... Para além da pensão, eu sou construtora. Ok. Tenho uma empresa boa construtora. Até nós íamos perguntar aí. Tem quantas empresas, senhor Vicente? Eu tenho boa construções. Ok. Como uma empresa, tenho alvará de construções. Vias de comunicação, edifícios. Ok. E tenho esta de hotelaria e turismo. De turismo. Para dizer que o senhor Vicente tem duas empresas. Sim. Uma de hotelaria e turismo. Outra de construções. Sim. E todas as sediadas ali ali no Chihuahua. Chihuahua, sim. E todas... Nasceram em Okua essas empresas. Essas empresas. Sim. Só que foram... Chihuahua. Foram trasladadas de Okua para aqui. Ok. Mas o que? Pensamos em voltar para Okua? Levar tudo do bolo por fora. Levar o bolo por fora. Levar o bolo por cima do bolo. É difícil como este. É com esse chave bom. Não seria. 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 Sem exagerar um pouco desse hieroprene para podermos pensar mais e então voltamos. Podemos começar. Então, Carlos, personal Advisador, voltamos já. Vamos beber um pouco de água. Depois, voltamos pela nossa, a última parte da conversa. Estamos aqui com o senhor Vicente. Esse aqui é um empresário de sucesso a nível dos nossos presentes. Ele é que tem um percurso de vida muito ambicioso para quem quer se engrenar nessa vida empresarial. Então, prometemos voltar já para mais trazer assuntos do senhor Vicente Jorge aqui na Vila de Jovem. Estás à procura de serviço de decoração, animação e ornamentação do seu evento? A PIAQ é a sua solução. Presta serviços de ornamentação, decoração e animação de eventos, fornecimento de comidas com diferentes sabores, salgados, bolos, fornecimento de material de livraria, papilaria e de escritório. Tudo isso aqui em Jure está localizado no bar de Navarra, no mercado Vulco Mercadinho, no prédio do primeiro andar, ali na farmácia. Contactos. A PIAQ torna o seu vento invejável.